Olá, eu sou a chefe Neire Nutt da Academia Bung São Paulo. Hoje nós vamos preparar o bolo colorido. Ele é cheio de cores e muito alegre que vai decorar a sua vitrine. Para essa receita nós vamos utilizar a pré-mescla bolo neutro. Esse bolo é de muito fácil preparo, é delicioso com uma massa bem fofinha. Os ingredientes são pré-mescla, leite, ovos e os corantes. A gente começa adicionando a pré-mescla bolo neutro aqui na batedeira. É um bolo bem fácil de preparo. Depois de bater um pouquinho, eu já acrescento o leite e os ovos. E vou bater para homogenizar essa massa. Vou dar uma misturadinha aqui, raspo as laterais aqui do bolo, da batedeira. Para ficar bem homogêneo. E vou bater mais um pouquinho. Depois que tudo está homogenizado, eu vou dividir essa massa em três partes para deixar cada uma delas com uma cor. Agora que a massa já está dividida em três partes, eu vou colocar um pouco de corante em cada uma delas. Aqui fica completamente ao seu gosto. Pode ser qualquer cor. E vou misturar. Agora eu vou distribuir essas massas numa forma já untada para depois levar ao forno. Então eu vou mesclar essas cores. Eu vou colocar um pouco de cada massa até acabar toda a massa. E agora eu vou levar a massa ao forno pré-aquecido por aproximadamente 30 minutos. Agora o nosso bolo já está assado. Eu vou aguardar uns minutinhos para conseguir desenformar ele e finalizar com a decoração. Agora nós vamos fazer a finalização desse bolo. Eu já tenho o bolo aqui assado, desenformado e frio. Isso é importante. E eu vou fazer uma coberturinha simples só com açúcar de confeiteiro e água e vou colocar um pouquinho de corante para deixar ela ainda mais colorida na sua vitrine. Vou colocar o açúcar. A água, uma gotinha de corante. E vou só misturar. Essa é aquela cobertura que fica uma casquinha de açúcar crocante em cima do bolo. Então eu vou colocar ela ela está firminha assim mais líquida e depois ela vai secar em cima do bolo. Depois que eu coloquei a cobertura em cima do bolo eu ainda vou colocar umas miçanguinhas coloridas para dar todo um toque colorido mais ainda em cima da cobertura. Agora o nosso bolo já está pronto e finalizado. Daqui uma hora mais ou menos essa casquinha de açúcar vai secar vai ficar uma casquinha durinha em cima do bolo mas fácil de cortar. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais arroba Bung Profissional para mais receitas criativas e muito saborosas. Te vejo lá! Tchau! 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 Tchau!